O PROPAD é a padronização dos processos de trabalho de uma promotoria de justiça. A ideia do projeto surgiu justamente a partir da necessidade de que o Ministério Público tivesse uma unidade, uma uniformidade. A partir dessa implementação, nós trabalhamos com o processo de certificação, onde em cada promotoria se verifica se os processos de trabalho estão adequados com aquele padrão e se trabalha também na melhoria contínua. A partir do conhecimento técnico, do método da administração, nós conseguimos levar para as promotorias de justiça o melhor jeito de registrar um processo, o melhor jeito de demandar uma diligência ou de prestar um depoimento, essa melhor forma, é que é o processo de trabalho que está na padronização e passa a ser desenvolvido em cada uma das 191 promotorias de justiça do Rio Grande do Sul. Foi um grande desafio para todos nós esse projeto, porque na verdade foi o primeiro momento em que nós buscamos uma metodologia que é muito da administração e implementamos essa metodologia nas atividades jurídicas do Ministério Público. A premiação é muito importante na medida em que estimula toda uma equipe. O PROPAD, na verdade, o fato do PROPAD ter ganho esse destaque nesse prêmio nacional não é um destaque para mim, que sou coordenadora da equipe, nem talvez para cada um dos servidores que fazem parte da minha equipe, mas é um grande reconhecimento para todos os servidores e promotores do Ministério Público que acreditaram no projeto, porque a gente só conseguiu estar aqui por conta da adesão deles. Se eles não tivessem aderido, acreditado no projeto, com certeza esse projeto não estaria aqui, porque nós não teríamos resultados. Então o projeto foi vencedor, não por uma atuação isolada minha ou de qualquer um dos atores da minha equipe, mas foi vencedor porque todo o Ministério Público acreditou no projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto